Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês, assim, bem detalhadamente sobre esse perfume Pink Sugar. Vocês estão me pedindo muito. Acredito porque tem muitas pessoas novas no canal e porque também as antigas hoje estão conseguindo realizar o sonho de ter um Pink Sugar na coleção, né? Vocês já sabem, o site que eu indico é a 2M Importados, lá vocês conseguem parcelar sem juros e ainda tem desconto com o meu cupom de desconto LumaVip. Se não quiser pagar sem juros parcelado, paga no Pix, que fica ainda mais barato e dá pra usar o cupom também. E eu acho que é por isso, gente. Muita gente, eu também, eu entendo vocês porque eu também tenho esse prazer de comprar o perfume e assistir aquela resenha do perfume. Antes a gente assistia desejando o perfume. Depois a gente assiste com o perfume na mão, né? Sentindo aquela fragrância e é uma delícia. Então eu acredito que muitos que conquistaram o Pink Sugar hoje querem sentir o perfume na pele assistindo essa resenha. Então dá uma borrifadinha aí do seu Pink Sugar e vamos lá. E quem ainda não conquistou o seu Pink Sugar, vai lá na 2M, compra e quando chegar assiste essa resenha novamente. Vocês vão ver que prazer que dá ver uma resenha tendo aquela fragrância, né? Exalando no nosso nariz. Pink Sugar foi o perfume que eu mais usei em toda a minha vida, gente. Eu sequei mais de 10 frascos desse perfume. Depois do décimo eu parei de contar, mas deve ter chegado aí nos 12, 13 perfumes desse aqui de 100ml que eu sequei. O frasco é assim, ele é muito lindo, gente. Eu amo esse perfume, eu já tive vários. Ainda tenho um ali atrás, outro ali atrás e tem um lá na casa de cima. Porque eu gosto de dar uma borrifadinha antes de dormir, então eu deixo lá em cima. E eu amo essa fragrância, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa aqui é só a caixinha, tá? Ele vem aqui dentro. Eu acho que é a única caixinha de perfume que não, eu não jogo fora. Essa é a tampinha, é de plástico. E aqui dentro tá o nosso Pink Sugar. Ó, gente, ele é assim. Esse meu tá bem cheinho, ele tá começando a ficar amarelado. Porém, ele chegou pra mim bem transparente. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Não é uma obrigação o Pink Sugar ser amarelo. Porém, com o tempo, ele tem a tendência a ficar amarelado. Não só ele, mas eu tenho vários perfumes que ficaram amarelados com o tempo, sabe? Porque perfumes que tem notas de baunilha tem a tendência a ficar amarelado. Isso não quer dizer que o perfume estragou e também não quer dizer que o perfume tá mais forte. Quer dizer apenas que ele alterou a cor. Só isso, gente. Enfim, eu acho ele mais bonito transparente. Mas tudo bem, ele fica amarelado e é isso aí. Algumas pessoas reclamam porque ele chegou transparente. Eu acho lindo ele transparente, gente. E a potência e a fixação é a mesma. Então, vamos falar um pouquinho da fixação. É o tipo de perfume que, na minha opinião, é uma bomba, tá, gente? É o perfume que você aplica de manhã e de noite ainda tá exalando. Na mesma proporção? É claro que não, gente. Nenhum perfume vai exalar do mesmo jeito de quando você borrifou, tá? Mas ele fica exalando sim. A ponta de vim sempre é que ela parece uma fumacinha doce no nosso nariz o tempo todo. Na minha opinião, eu não sei se vocês já foram em algum lugar que estavam fazendo algodão doce. O algodão doce sendo feito na hora. Se vocês já foram em algum lugar assim, aquela fumacinha que sobe, é o... Gente, é o cheiro do pink sugar, sabe? Eu vou falar um pouquinho sobre as notas pra vocês. Mas, pra mim, esse perfume fica o dia todo. Tipo, 24 horas mesmo. Se você não tomar banho, meu bem, no dia seguinte, provavelmente ele vai estar exalando ainda. Porque ele gruda, gente. Falei pra vocês. Essa história eu contei a antiga. Só seguidor antigo vai lembrar. Eu trabalhava lá no centro do Rio, né? E eu só usava pink sugar, gente. E aí, eu fui pegar o meu RG. Eu lembro que eu tava na loja Lider Magazine. Procurando presente pra minha filhada que tava fazendo acho que um ano. Nossa, ela já tem seis. Enfim, é... E, gente, é... Quando eu fui pegar o meu RG pra passar a compra, né? No caixa. O meu RG subiu um cheiro maravilhoso que me deu água na boca. Era o cheiro do pink sugar. Luma, você borrifou pink sugar no RG? Não, gente. Mas é só pra falar pra vocês. É um perfume que gruda, sabe? Você passou a pink sugar, meu amor. Alguém te ofereceu um copo de água. Provavelmente naquele copo vai ficar um cheirinho de pink sugar. Se você tiver com um pouquinho de pink sugar nas suas mãos. É aquele perfume realmente que não passa despercebido. Exala pra caramba. E aquele cheiro doce que dá água na boca. Algumas pessoas confundem, né? Acha que você... Se chegar na sua casa e você estiver usando. Vão achar que você tá preparando uma sobremesa bem gostosa. Que tem algum bolo no forno. É essa vibe desse perfume. Vamos falar um pouquinho das notas, gente. A nota de topo dele é framboesa, laranja, folha de figo e bergamota. Eu não sei de onde vem uma coisa meio fumaça que eu sinto. Que é muito gostoso. Eu gosto. Algumas pessoas não gostam tanto. Mas essa fumacinha bem adocicada que a gente sente. Que às vezes me lembra até fumaça de festa. Juro pra vocês. Aquela fumaça de quando você tá na balada. Ela tem um cheirinho doce. Não tem? Nossa, gente. Muito parecido com o cheiro do Pink Sugar. Sério. Mas ela dura pouco tempo. Uns cinco minutinhos ela evapora. E fica mais a fragrância docinha. Teve uma vez que falaram assim pra mim. Nossa, você tá com cheiro de pirulito, de morango. Sei lá. Alguma coisa assim. E eu falei. Como assim? Pink Sugar não tem cheiro de morango. Se liguem nessas próximas notas. Detalhe. Esse azedinho do início eu não sentia. Eu comecei a sentir assistindo as resenhas com o perfume, sabe? Exalando na minha pele. Parece que a gente consegue sentir melhor, né? De preferência se tiver um dia mais... Um clima mais ameno. Não precisa estar frio. Mas que esteja pelo menos fresquinho. Vai ser bem melhor pra você sentir com prazer essa fragrância, tá? Mas nas notas de coração tem algodão doce. Que é o que eu mais sinto. Alcaçuz. Algumas pessoas já disseram que esse cheiro em meio de fumaça vem do Alcaçuz. E como que eu descobri esse cheiro de fumaça, gente? Eu usando esse perfume, um amigo meu do trabalho, quando eu trabalhava na Unimed, falou. O Luma tem cheiro de fumaça de festa. E ele achava uma delícia, sabe? Queria comprar pra namorada dele e tal. E aí eu falei. Cara, realmente. E eu acho que vem do Alcaçuz. Gente, é aí que vem o cheiro do tal pirulito de morango que um outro colega de trabalho sentiu. Tem baguas vermelhas e morango nas notas de coração. E lírio do vale. Gente, esse lírio do vale aqui, tadinho, ele tá bem apagado porque não dá pra sentir nenhuma nota floral nesse perfume. E as notas de base, nossa, é o que faz do perfume ainda mais doce. Caramelo, baunilha, fava tonka, sândalo. E ele tem uma nota de almíscar que dá aquele toque de perfume com cheiro mais limpo. Mas esse almíscar aqui realmente desaparece. O almíscar, o lírio do vale. E a nota de folha de figo, na minha opinião, estão super apagadas. Nem precisavam estar aqui porque elas não se destacam. Bom, na minha opinião, o que você mais vai sentir nesse perfume é o alcaçuz, o algodão doce, o caramelo, a baunilha, fava tonka também, que por sinal é bem parecida com baunilha. E eu hoje consigo sentir essa nota mais azedinha na saída. Essa nota meio de fumaça que eu acho que é a do alcaçuz. Mas o que você sente de imediato quando borrifa é o algodão doce, é o caramelo, é a baunilha e o alcaçuz. Não se assuste com essa fumacinha que a gente sente na saída. Porque logo em seguida ela vai desaparecer e vai ficar uma coisinha bem açucarada na sua pele, bem caramelizada. Vai dar a sensação de que seu corpo tá colando, mas não, ele não vai estar. É só a fragrância mesmo. Eu já falei pra vocês que teve uma vez que esse perfume me deixou com sede. sentir o cheiro dele no terminal, no terminal de Niterói, tava muito calor. Eu comecei a sentir sede e era do cheiro do perfume. Mas gente, esse perfume é tão bom. Eu já recebi tantos elogios, principalmente do público masculino. Os homens gostam muito de sentir essas fragrâncias nas mulheres. Muitas mulheres pensam, ah, perfume doce é perfume infantil. Meu amor, você acha infantil, mas os homens acham sexo. A maioria deles falam o quê? Que dá vontade de te morder, de te lamber, enfim. Isso é zero infantil, né, gente? Eu acho que toda mulher tem que ter um desse aqui pra um momento especial aí. Com o namorado, com o esposo. Porque, gente, realmente é aquele perfume que no friozinho os homens gostam de sentir nas mulheres. Lembrando que tem também, gente, pink sugar pro cabelo. E esse pink sugar pro cabelo, eu não acho que ele exala muito. Eu acho ele bem, assim, de suave. Mas é bom, né? Porque a gente passa no cabelo e aí você casa aí o perfume com o mesmo perfume que tá no seu cabelo. Aqui, gente, vem dizendo várias coisas em inglês, não é mesmo? Mas o que dá pra entender nitidamente, até quem não sabe muito de inglês, é que, ó, protect from raios solares. Não vou saber pronunciar isso. Mas tá dizendo que protege contra os raios solares. Isso é bem legal, né? Aí aqui tá dizendo que ele é, ó, feito na Itália. E é um perfume de 100ml. Dura muito, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu acho ele muito lindo. O cheiro dele é o cheiro do pink sugar, tá? Não precisa me perguntar, tipo, ah, Luma, como é o cheiro dele? É o cheiro do pink sugar. Não deixa o cabelo oleoso, não mesmo. Ele tem a fragrância suave, mas é bem legal porque você pode passar o perfume e o perfume de cabelo também. Na verdade, ele nem é fraco, tá, gente? Mas é porque perto da bomba que é o pink sugar, ele acaba parecendo fraco. Se você quiser deixar ainda mais forte o seu perfume, dá pra você comprar também o hidratante. Esse daqui é um body mousse. Vende também no site da 2M Portado. Se eu não me engano, o perfume de cabelo também vende. Eles têm lá o Rolon pra passar também, né? Que dá glitter na pele. Muito lindo. Se eu não me engano, eles têm o extrato do pink sugar. Eles têm bastante coisa do pink sugar lá. Pra mim, parece a loja do pink sugar. Por isso, eu acho que quem gosta do pink sugar tem que ir lá. Esse daqui, gente, vocês sabem que eu não sou muito de hidratante. Mas hidratante do pink sugar, meu amor, ai, eu uso. E esse daqui, gente, era um sonho de consumo. E você pode usar porque hidrata bem a pele. Deixa a pele bem macia, bem aveludada. E aí sim, parece que você tá passando um sorvete na sua pele, sabe? Nossa, muito gostoso. Ali atrás vocês vão ver que tem alguns irmãozinhos do pink sugar, né? Eu tenho pink sugars aqui repetidos. Mas também tenho o black sugar. Que é um irmãozinho do pink sugar. O simple pink. Já falei de todos eles pra vocês. Mas se vocês quiserem, eu posso falar individualmente depois. O pink flower, que por sinal é muito lindo. Esse aqui é raríssimo, raríssimo, raríssimo. Gold sugar. E o pink sugar sensual. Tem outros que eu ainda não tenho, mas um dia eu vou ter. Se Deus quiser, porque é um sonho, assim. Eu amo pink sugar, sem dúvida. É o meu perfume favorito da vida inteira. Então, gente, eu quero ter a família toda, né? Agora fica uma dica pra vocês, que poucas pessoas falam. Mas esse perfume aqui, gente, ó. Animali Love. Eu tenho há um bom tempo. Inclusive o meu já tá bem, ó. Surradinho. E esse perfume Animali Love, ele parece demais com o pink sugar. Demais, demais, demais. Na minha opinião, a única diferença é que a nota que ele tem de flor, dá pra sentir. Diferente da nota floral que tem no pink sugar, que não dá pra sentir. Tirando isso, é quase um irmão gêmeo. Então, se você gosta aí de um, provavelmente vai gostar do outro, tá bom? Então é isso, gente. Essa foi uma resenha bem detalhada do pink sugar, né? Ao invés de ficar falando só que eu amo, que é maravilhoso. Eu decidi falar um pouco das notas, pra vocês terem, assim, essa sensação gostosa de ouvir essa resenha enquanto passa o perfume na pele. Muitas conseguiram conquistar esse sonho, né? Realizar. E eu espero que todas as outras que desejam o pink sugar consigam também. Tá com o precinho bem em conta ainda na 2M importados. Eles falaram que ia aumentar quando virasse o ano. Mas aproveitem, porque ainda não aumentou. Pode aumentar a qualquer momento, né? Porque o dólar tá subindo. E quando vira o ano, né, gente? Tudo aumenta, então corre e compra logo antes que aumente o preço, tá? Acho que vai ser a última chance. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dá um joinha. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.